Um, dois, três e... Parabéns pra você, nessa data querida Viva Antônia! Minha cor, minha flor, minha cara Quarta estrela, letras três, uma estrada Não sei se esse mundo é bom Mas ele ficou melhor Desde que você chegou e perguntou Tem lugar pra mim Espatória, China e seu cor de pólen Sol do dia, nuvem, brancas sensadas Não sei quanto o mundo é bom Mas ele está melhor Desde que você chegou E explicou O mundo pra mim Não sei se esse mundo está são Mas pro mundo que eu vim Já não era Meu mundo não teria razão Se não fosse a zoé Se não fosse a zoa Se não fosse a zoa Mas era o tempo Se não fosse a zoa Se não fosse a zoa Se não fosse a zoa Hey little girl, black and white and right and wrong Only live inside a song I could sing to you You don't ever have to feel lonely, you will never lose any tears You don't have to feel any sorrow when you look back on the years How can I look you in the eyes and tell you such big lies The best I can do is try to show you how to love with no fear My little girl, you stole my heart and made it your own You stole my heart and made it your own Hey little girl, look what you've done You stole my heart and made it your own You stole my heart and made it your own You stole my heart and made it your own